Alô turma, beleza? Conte bem tudo, não me esconda nada, deixa eu crariar as coisas. Vamos que vamos. Que coceira é essa, gente? Olha o colar na minha cabeça quase todos os dias, hein? Mas vamos que vamos. Bom, já ia falar o tema do outro vídeo que eu queria ver antes de ter... Ai, ai, peraí. Eu li aqui esqueci, eu não fico com roteiro com o negócio, não. Eu anoto só o tema e falo. É... Ah, tudo na vida é uma troca. Você pensa diferente? Já deixa nos comentários. Já curta, se inscreva, já comenta logo já. E o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É de madrugada, tô gravando tudo de madrugada. É bom, né? De manhãzinha assim. Eu for saindo de manhã. Eu posso acordar agora, pegar um trabalho e ir até... Mas pra começar a tarde, pra mim é complicado. Tem pessoas que só vão te procurar, porque elas já conhecem a sua rotina, já sabem como é que você é. E só vão te oferecer as coisas naqueles horários que você não pode, sabe? Porque elas não querem sua presença lá. Elas não... sabe? Então... Vamos esquecer essas pessoas, vamos focar em quem vai te ajudar, em quem está te ajudando, em quem se disponibiliza a te ajudar. Esse negócio de pode contar comigo quando você precisar, será que é 100% real? Será que é 100% mesmo de fato? Será que você acredita mesmo? Será que realmente é assim? Então... Eu costumo dizer, tem muita gente que não gosta mesmo, tá? As pessoas não gostam, mas eu não tenho medo de falar não. Eu... Comigo o negócio é troca. Comigo é a troca, a base da troca. Eu preciso de você, você precisa de mim. Por que que eu só preciso de você? Só você pode me ajudar. Eu não posso te ajudar. Então, se eu ajudo um ou duas, e você não faz nada, não move uma palha, não sacode uma bandeira para tentar me ajudar, e eu, ó, não posso mais te ajudar. Não dá mais, não tem como. Estou ocupado. É assim. É assim. Como muitos fazem com a gente, a gente tem que aprender também. A gente não pode ser trouxa, a gente não pode ser besta. Ah, mas é espiritualista, eu não quero saber. Né? Não quero saber. Eu quero saber do real, do fato. Eu quero saber das coisas, eu quero saber de crescer, eu quero saber de viver, eu quero saber das minhas coisas e também andar, também progredir. É isso que eu quero. Minha vida progrida. Eu quero ter sucesso. Realizar os meus sonhos e os meus objetivos. A gente sempre precisa do outro. Por isso que eu faço um negócio. Eu pago, eu não peço favor. Porque depois, quando você for me cobrar, eu não sei o que você quer em troca. Eu não sei se você vai pedir algumas coisas. No dia que eu vou fazer outra coisa, que você já descobriu, que você já sabe que é importante. Porque eu falo, eu tenho que falar as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que falar dos meus projetos aqui, porque na minha loja, dos meus livros, dos meus negócios. Ah, tal dia eu vou fazer não sei o que ali, porque eu preciso. Aí você fala assim, ah, você está me devendo um favor, eu quero nesse dia, nesse horário. E aí você, ó, eu não quero ficar devendo um favor. Aí tem que estar falando do meu trabalho lá. Pô, eu tenho que pagar alguém pra poder, eu quero, poxa, eu preciso que alguém trabalhe pra mim. Ah, que isso aqui, isso aqui. Aí, né, é, aí uma falou assim, ah, mas tem que saber o valor que a pessoa vai cobrar, né. Porque esse valor aí é o valor que a empresa paga. Eu disse assim, é. Valor muito, valor baixo, né. Então o valor, o valor que está, está baixo do mercado aí, né. O extra, tudo aí, por aí fora está muito alto o valor. Claro, tem que ser, né, é, respeitado. Aí, mas a pessoa não pode não querer trocar por esse valor, é, trabalhar por esse valor não. Tem que saber, não é real, real, real. Fato, é isso mesmo, porque eu vou querer um valor a mais, né. Eu trabalho 12 horas. Tem que ser o valor que compensa, né. O valor aí compensa. Então, eu pensei, ah, realmente é verdade, eu vou deixar tanto. Eu vou pagar tanto. É o que eu quero pagar. Eu posso pagar mais. Mas eu quero pagar, dizer, eu vou pagar tanto. Porque se eu for trabalhar pra alguém, eu vou cobrar tanto. Entendeu? Eu vou pagar tanto. Vou oferecer tanto. E é um valor justo, né. Acima da média, tá. Porque se por aí está 150, 170, eu vou pagar mais. Mais. Mas eu quero, aí, falando com outra pessoa. Ah, vem aqui o fulano, que você quer, você quer. Ah, você, você, já, você, já, vou logo juntando o dinheiro. Ah, mas você vai pagar? Se eu vou. Hum, eu vou pagar. Porque eu não quero ficar dentro do meu favor. Eu não quero ter que trabalhar depois. Trabalhar quantos dias seguidos? Eu não quero. Eu vou ter que trabalhar o dia sim, o dia não. Eu vou ter que trabalhar o meu dia e o dia do outro. Depois o meu dia de novo e o dia do outro. E aí? Doze horas, em pé, igual um catiço. Não dá. Eu não quero isso. Eu vou, eu prefiro pagar. Prefiro pagar porque a pessoa vai, vai, vai se comprometer, vai, vai com gosto, vai feliz. Entendeu? E é isso, gente. A gente tem que valorizar, a gente tem que respeitar o outro. O trabalho do outro. A disposição do outro. A... Como é que fala o nome? Carinho, não. Prometimento também, não. Essa coisa de ajudar, né? A gente tem que respeitar, valorizar a boa vontade, né? A disponibilidade, a exposição do outro, o sacrifício do outro, entendeu? Vou estar ajudando o roubo, vou estar pagando o valor justo, entendeu? E é isso. Eu vou querer uns três dias. Nossa, é. Eu quero uns três dias porque o que eu tenho que fazer é um... O que eu tenho que fazer é... Não vou poder fazer bate e volta. Não vou poder fazer bate e volta, não. Tenho que ir com calma. Tenho que resolver as coisas, entendeu? Então, essa é a troca que eu posso fazer. Poderia sim pedir pra ir trabalhar pra mim e tudo. Pra depois, né? Pra eu pagar a pessoa, trabalhar pra pessoa de novo, né? Trabalhar pra pessoa lá. Uns dias que a pessoa precisar, enfim, escolher. É, mas só que... E se acontecer alguma coisa no mesmo dia pra mim? E aí, eu vou ficar limitado, eu vou ficar sempre com medo, eu vou ficar sempre apreensivo. Aí, sabe? Tomar que fulano, não marque nada nesse dia. Nesse dia eu quero fazer isso. Nesse dia eu quero fazer isso. Ok. E tudo vai acontecer no dia que você tem um negócio. Nunca você tem oportunidade. Você tem naquele dia. Aí fulano tem que você trabalhar pra ele naquele dia. Caraca, eu nunca fui a Nova York. Eu tenho uma chance de ir pra Nova York nesse dia. Eu não vou. Por quê? Porque fulano tem que eu trabalhar pra ele nesse dia. E aí? Então, são essas coisas que eu não quero mais. Tô cansado disso aí. Entendeu? Eu não quero mais isso. Então, eu sempre paguei na minha vida. Eu sempre paguei as pessoas pra fazerem as coisas pra mim. Sempre. Sempre paguei as pessoas pra fazerem as coisas pra mim. Não vai sair diferente agora. Entendeu? Então, é isso, gente. Se você tá ajudando e não é ajudado. Exemplo. Você sempre oferece as coisas. Você sempre dá as coisas. Você sempre dá bombom. Sempre dá sorvete. Mas a pessoa sempre tá comendo e nunca te dá nada. Nunca te oferece nada. Ah, porque fulano que me deu. Foda-se. E daí? E daí? Eu ganho as coisas e também compartilho com outras pessoas. Todo mundo come. Ou quem quer que eu queira que coma, vai comer. Entendeu? Aí você sempre vem no negócio. Falar com seus pós cheios. Com seus copos cheios. Não me oferece nada. Ela me dá resto de bobo. Bebe. Depois me oferece. Ah, vai se lascar. Lambuza lá com a colher. Passa a colher na comida toda. Depois eu me oferecer. Ah, vai se lascar. Não, não, não. Sabe? Compro um negócio. Nunca traz uma balinha pra mim. Nunca traz um negócio. Entendeu? Não dá, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tudo pra mim é uma troca. Então eu paro de oferecer as coisas. Paro de dar as coisas. Porque não estão me dando nada. E quem merece receber eu não tô dando. Não é assim? Eu queria que eu tava tendo uma conversa agora. Não vou falar quem é pra não. Mas eu tava falando justamente sobre isso. As pessoas só valorizam as pessoas. Eu não tô nem aí pra elas. Essas que elas querem tirar foto juntas. Querem postar nas redes sociais. Querem oferecer as coisas. Querem dar as coisas. O que realmente precisa. O que realmente gosta de você. O que você despreza. O que a gente não vê. Por quê? Porque não tem. Porque não tem status. Por quê? Então. Eu só tô dando valor. Quem me dá valor. Não. Tenho. Medo. Do que a espiritualidade vai pensar. Do que não sei quem vai pensar. Fulano vai pensar. Ciclano. Beltrano. Bertano. Bim vai pensar. Não quero saber. Eu tenho que saber de mim. Parar de viver sobre as opiniões dos outros. Sobre o que os outros estão achando. Estão pensando. Não quero saber. O que eles acham. O que eles pensam. Fica pra eles lá. Eles vão fazer a vida dele. O que eles acham. O que eles pensam. Se eles acham isso. O que eles acham. O que eles acham de você. Ele tem que fazer isso na vida dele. Esqueça a sua. Ou então você pega um gato. E dá pra ele. Toma esse gatinho de presente. Toma. Esse gato de presente. Toma até dois. Puf. Pra ver se você se ocupa aí. E me deixa em paz. É assim. Até eu ouço. Ouço tudo o que tem pra dizer. Ah, é verdade. O porra. Isso. Mas na hora eu faço o que eu quero fazer. Na hora eu faço o que eu quero fazer. Eu aprendi a não me preocupar com a opinião dos outros. Quando eu tô pensando. Eu tô fazendo o que eu tô pensando. Posso ouvir os conselhos assim. Se eu ver que é bom. Eu vou. Ah, é verdade. Tem coerência. Tá todo mundo. É verdade. Você vê que não. Ah, é. Tá bom. Show. E não faço. Eu não faço. Porque muitos vão aparecer pra te dar uma opinião. Uma sugestão. Um conselho. Mas é um conselho errado. Eles sabem que é um conselho errado. É só pra você fugir do seu foco. E você se lascar depois lá na frente. E der essa coisa errada. E perder tempo. Depois você se arrepender. Se martirizar. Se humilhar. Ai, eu podia ter feito o que eu pensei. Eu podia ter feito o que eu pensei. Também se fala muita merda. Ficar falando demais. Às vezes a gente nem fala. Mas as pessoas veem o nosso trabalho. Nosso esforço. Fica querendo, sabe. Ficar montando em cima. Ficar jogando fardo em cima. Fica falando muita merda pra você se desfocar. Não dê ouvidos. Ah, tá bom. Tá bom. Sim, sim. Verdade. Verdade. Tá bom. Perfeito. Boa ideia. Boa. Isso. Valeu. Valeu pela força. Mas faça o que você tá focado pra fazer. Faça aquilo que você estudou. Sem medo nenhum. Faça aquilo que você está pensando. Sem medo nenhum. Até porque se você for assim. Não vai adiantar que o outro vai falar. Você sempre vai ser assim. Se você é assim. Você vai ouvir tudo. E vai fazer aquilo que você. Ver que é aquilo que você tem que fazer. Fulano tá falando coisas assim. Não. Isso aqui não é. Vai. Sabe. Mente aberta. Tira essas crenças imitantes da sua mente. Da sua cabeça. Da sua vida. Dos seus gestos. Das suas ações. Abra os olhos. Abra a mente. Escute as pessoas. Ouça as pessoas. Vejam quem realmente quer te ajudar. Está te ajudando. Como? Pelo que tá falando. Tá fazendo efeito. Tá sustindo. Tá. Tem eficácia. Tem coerência. É isso. Entendeu? Ah, eu fiquei doido. Escutei. Escutei. Então, tu é doido mesmo. Porque não é possível. Você tá ouvindo uma pessoa falar isso. Outra falar aquilo. Você não saber quem. Que tá querendo realmente te ajudar. É complicado. Tem problema estar com você. Então, é isso aí. Curtiu? Então, comenta. Se inscreva no canal. Deixe o seu colegazinho aí. Assim. Ou pode deixar assim também. Pode deixar seus comentários. O que você achou. Não importa se é bom ou se é ruim. Não quero saber. Dê cada sua opinião. Bote a sua opinião. Escreva no comentário a sua opinião. Sem se importar com os outros. Dê a sua opinião. Seja você. Para de fazer o que os outros fazem. Pensar como que os outros pensam. Os outros são os outros. Eles pensam em vida dele. Por que eles não fazem as coisas que eles pensam? Quer que você faça as coisas que eles pensam. Acorda. Acorda pra gritar. Pense. Pra gritar. Pense. Pense.